Sabe o que temos aqui? Um copo descartável com água. O normal é a gente tomar essa água e descartar o copo no lixo. Isso é o correto a se fazer. Mas tem quem faz isso com pessoas. E pessoas não é um copo desse. Pessoas têm sentimento. Pessoas têm coração. E eu nunca devo fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. A lei do retorno está aí para todo mundo. Aquilo que o homem semear, isso o homem também colherá. E para você que foi rejeitado, rejeitada, descartado e descartada como um copo descartável no lixo. Eu quero lhe dizer que Jesus te ama. Você tem um grande valor para Ele. E Ele tem um lindo propósito na tua vida. O homem pode não ter te dado o devido valor. Mas Jesus, Ele te ama. E Ele te dá valor.